Oh meu Deus, querido Pai, que bom! Então, estamos aqui na tua casa para cultuar a sua face, engrandecer o teu nome, eu me sinto abençoada, acredito que cada um também, é o nosso dia, a nossa oportunidade, esse é o dia que o Senhor nos deu, alegremos-nos nele, estamos felizes porque servimos ao Senhor, te conhecemos e te adoramos. O Senhor é muito bom, tua bondade é possível tocar pela fé, experimentando os seus feitos a cada dia, muito obrigada pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, eu agradeço porque nos salvou, nos libertou, nosso nome está no livro da vida. Obrigada, obrigada por todas as boas oportunidades, pela vida e o coração batendo, obrigada porque nos trouxe até aqui, tem nos ajudado a caminhar, tem nos levado para um nível de vitórias, através do conhecimento, através do conhecimento, isso tem nos conduzido a um lugar alto, a vitórias. Eu quero repreender todas as obras do mal, tudo que se levantou contra nós, para atrapalhar, para roubar o nosso trabalho, todas as armações do mundo espiritual eu repreendo em nome de Jesus, eu desfaço todas as obras do mal em nome de Jesus, eu desautorizo as forças demoníacas em nome de Jesus. Eu consagro esse trabalho ao Senhor, eu apresento ao Senhor, peço que perdoe nossas falhas e nos cubra com teu sangue. Pedimos a tua presença, o teu poder sobre nós, a tua misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor se manifeste com poder, que a tua presença seja real. Eu não sei o que cada um precisa, mas sei que o Senhor tem o que cada um precisa, sei que fala, que transforma, que renova, que muda mentes, que muda corações, eu sei. Que todas as coisas são possíveis, para aquele que busca e se entrega verdadeiramente, crendo no Senhor. Todas as coisas são possíveis, Senhor, tem muitas pessoas gemendo, mas eu sei que se o Senhor entrar em ação, todas as coisas são mudadas. Basta uma palavra sua e o coração é confortado e o corpo é curado. Senhor, a alma é sarada completamente, a mente é liberta, é renovada. Senhor, eu peço renovação mental, troca de coração, eu peço um são para essa reunião, eu peço a sua presença. Livra-nos da religiosidade ou de emocionalismo, de distrações, de uma mente fechada. Não queremos viver como outros velhos, nós queremos te conhecer, ó Deus Todo-Poderoso. Nós queremos chegar mais perto do Senhor, nós temos sede e fome, nós precisamos da sua presença na nossa vida. Ó Deus, nos livra de uma fé hipócrita, nos guarda da fé fingida. Nos ajuda a caminhar, meu Deus, de forma sincera, verdadeira. Nos ajuda, Senhor, que a consistência, a estabilidade, o continuismo façam parte da nossa vida. Eu peço grande crescimento para todos nós, a começar por mim. Nós precisamos, nós precisamos ter avanços hoje, nós precisamos dar passos de fé, nós precisamos ir além, nós precisamos. E é com a Tua Palavra, com a Tua unção, com o Teu poder sobre nós que conseguimos isso. Muito obrigada. Obrigada por tudo, essa é uma oportunidade maravilhosa, é a única que temos, todas já se foram, já passaram, não temos nenhuma outra, não ser essa. E eu pretendo aproveitar como sempre, e oro para que todos aproveitem ao máximo, como está escrito, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque hoje já são maus. Vivam de forma mais exigente, que possamos tomar essa decisão. Eu conselho esse trabalho ao Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, peço a Tua presença aqui, peço que fale aos corações. Peço, meu Deus, que vidas sejam completamente renovadas, que corações sejam curados. Meu Deus, que essa pessoa seja sarada, que bálsamo seja passado nos corações. Muito obrigada por tudo, nós te amamos, seja conosco, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga aí o bêbado do Espírito, da Palavra Profética para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima, nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por favor. Vamos ler Juízes 11. Vamos começar no 12. Jefté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta. O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté. Quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Agora, olha a precisão. Inclusive, você vai se lembrar do que ele fala, porque nós já falamos ainda recentemente sobre esse assunto. Como é importante uma pessoa que se diz de Deus, agir com precisão, falar com precisão. O que é? Quando você lê, você diz, realmente, foi exatamente assim. Cada detalhe apresentado. Que fidelidade para contar. Nós precisamos ser igual o Jefté. Precisos. Absolutamente fiéis naquilo que estamos falando. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, dizendo, Assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moab. Quando você fala Amon e Moab, você vê, esses são os que vieram daquelas relações incestuosas do Ló com as filhas. Que as filhas embebedaram o pai, se deitaram com ele. E cada um, um teve Moab e o outro teve Ben-Ami, que quer dizer os Amonitas. E formou-se um povo de cada um deles. Esses povos vieram a ser inimigos de Israel. Uma coisa que tinha, esse homem, Ló, esteve junto com Abraão. Ele desfrutou das bênçãos de Abraão, enquanto ele estava com Abraão. E quando ele se afastou, e foi morar em Sodoma, Dali a vida dele foi tornando uma bagunça cada vez maior. E aqui nós vemos Israel sofrendo um ataque por parte dos Amonitas. Um ataque por parte de pessoas que carregavam uma carga maldita por causa já das escolhas que foram feitas. E tinham reações sempre contrárias às de Deus. Ninguém teve interesse em mudar. Então ele disse, Jefeté mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, dizendo, Assim diz Jefeté, Israel não tomou a terra de Moab. E tampouco a terra dos Amonitas, que eram irmãos. Os filhos das filhas de Ló, que eram filhos de Ló. Então eles disseram, Não tomamos nada. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, que nós falamos sobre outro dia, dizendo, Deixe-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moab, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os jailitas viajaram pelo deserto, e contornaram, você vai lembrar disso, nós falamos disso outro dia, Edom e Moab, passaram a leste de Moab, e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moab, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos Amorreus, em Esbom, e lhe pediu, Deixe-nos atravessar a tua terra, para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas, e esse apenas, quer dizer, não quis fazer acordo, atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jás e lutou contra Israel. Então, olha como é que as coisas aconteceram. O Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens, nas mãos de Israel, e este os derrotou. E Israel tomou posse de todas as terras dos Amorreus, que viviam naquela região. Mas foi em batalha, e quem atacou? Foram os Amorreus. Conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora, que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os Amorreus, da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Nós fomos à guerra, nós fomos atacados, nós. Lutamos, Deus nos deu vitória, foi tudo totalmente justo, não houve nenhuma injustiça nisso, Deus nos deu, e agora vocês querem tomá-la de nós? Acaso, prestem atenção nessa frase, acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Camus era o Deus deles? Quando vocês buscam Camus, vocês não tomam posse? Se vocês conseguirem alguma coisa? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus nos deu. Vamos juntos, da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus nos deu. aí ele diz uma coisa, é isto melhor do que Balaque, filho de Zipó, rei de Moab? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel e lutou com ele? Lembra quando Israel foi passar para o Moab? E Moab, Balaque, com medo de Israel, contratou o Balaam para poder lançar uma maldição para enfraquecer Israel e Israel, por fim, Deus não deixou que aquilo acontecesse e aquilo que iniciou com uma situação que tinha o poder de enfraquecer e desestabilizar Israel, terminou com Israel muito mais abençoado do que já era, porque Balaam foi obrigado a abençoar Israel três vezes, tanto que Balaque disse, eu te contratei para você amaldiçoar, você já abençoa três vezes, então ele disse, você é melhor do que Moab? Moab trabalhou assim, Balaque trabalhou dessa maneira, mas não pôde, você se acha melhor do que Moab? Porque ele estava falando do irmão, você é melhor do que Moab? Do que o povo de Moab? Você se julga melhor para vir contra nós? Ele quis dizer o que? Os outros todos perderam, todos eles que se levantaram perderam, você se acha melhor, você acha que com você vai ser diferente? Eu gosto muito disso, eu gosto de desse espírito ousado, corajoso, os primeiros, o grupo, o primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo em chofe, em chofre, são os covardes, pode ver lá em Apocalipse 21, a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de coragem, não de timidez, de covardia, o que eu vejo que acontece muitas vezes com as pessoas é que elas mentem por covardia, elas fazem concessões por covardia, elas falam sim por covardia, elas são tão inseguras que quando alguma coisa surge, elas se sentem abatidas e elas começam a recuar quando elas deveriam avançar, elas começam a entregar o que é delas por medo, por covardia, elas desistem daquilo que é delas, porque elas não querem enfrentar alguma coisa, e você pode ver que os heróis da fé, todos que estão na galeria dos heróis da fé foram pessoas muito corajosas, Jefté é chamado de um guerreiro valente, e a maneira que ele falou é de alguém que tinha uma segurança absoluta naquilo que estava fazendo e no Deus que servia acima de tudo, então se eu estou dentro da minha razão, eu tenho um Deus vivo, eu vou falar com ousadia, eu não vou curvar minha cabeça, eu não vou temer as ameaças, o que eu observo é que muitas pessoas apesar de servirem ao Senhor e terem como Deus um Deus tão forte, imbatível, elas são tímidas, elas dizem sim quando deveriam estar dizendo não, eu não vou me submeter a isso, não vou aceitar, elas são inseguras, elas são complexadas, elas têm, muitas carregam um complexo de inferioridade, uma timidez, um medo de enfrentar, qualquer um que bate o pé, elas já estão recuando, quantas vezes eu vejo isso, alguém bate o pé, elas já estão com medo, ah, não quero, ainda alguns usam essa expressão, ah, é que eu não quero confusão, sabe, então eu vou deixar, não, peraí, peraí, não, confusão é quando você não está na sua razão, quando Deus não te deu, se Deus deu algo para você, tem situações e situações, quando Deus nos coloca num lugar, Ele colocou e está colocado, e agora eu preciso ter a coragem, um posicionamento firme, e não arredar o pé, quando Deus me dá algo, eu não posso abrir mão, mas quantas vezes eu vi pessoas que entregaram aquilo que Deus havia dado para elas por medo, por covardia, porque não conseguiram olhar no olho de alguém e dizer, não, isso eu não vou ceder para você, não, eu não vou fazer acordo com você, não, eu não vou dar isso para você, eu estou na minha razão, por que eu vou dar isso para você? Não, eu me lembro de um caso que essa pessoa me contou, Deus tinha colocado no coração dela, tinha sofrido um processo lá, e Deus colocou, ela disse que ela ouviu Deus falando com ela, não faça nenhum acordo, confie em mim que eu vou te dar vitória. E quando ela foi para a audiência, ela disse que bateu um medo nela, uma coisa, uma vontade de se livrar daquilo, que ela não queria mais ter aquilo diante dela, e tal, e tal, e e aí ela aceitou aquilo que o advogado tinha dito, faça um acordo assim, joga abaixo, bom, resumindo, por fim, aquilo que eles ofereceram não foi aceito, ele acabou tendo que pagar mais, e Deus havia dito para ele no coração, colocado lá, não faça, confia porque eu vou te dar vitória. e sabe quando bate um medo e a pessoa não quer enfrentar aquilo, e a pessoa acha que eu quero me livrar, aquele negócio, eu quero tirar isso da frente, eu quero me livrar disso, não, tem coisas e coisas, tem coisas que realmente você vai resolver de uma forma, mas uma coisa que Deus te deu, você está dentro da sua razão, está tudo certo, você tem que confiar em Deus e ponto, não tem acordo, sem chance, nem um real, nem um tostão, sem chance, ah, eu vou ceder para isso aqui porque, não, eu não vou ceder, você tem que tomar uma decisão na sua vida, viver de forma corajosa, isso é uma decisão, porque tem muita gente que não vive assim e é triste dizer que um grande número de cristãos vive de forma covarde, não consegue dizer não para ninguém, não consegue segurar o que é seu, não consegue se posicionar, por medo de uma situação para não encarar aquilo, acaba entregando, cedendo, dizendo sim, fazendo concessões, está errado, Deus não nos chamou para isso, está errado, é igual quando você está fazendo um negócio por desespero, quantas vezes eu vi gente vender algo muito abaixo do preço por desespero porque não confiou em Deus, agora, espera aí, Deus tira do ímpar, não tira do justo, a tua posição de justo deve ser orar para que você venda com o maior valor possível e você atinja o objetivo e saia da melhor maneira e não porque aí eu vou entregar porque eu estou desesperado, não, você não pode estar desesperado, se você anda com Deus, não tem desespero, clamei ao Senhor na minha angústia, Ele me livrou, eu vou falar com Deus, Ele vai me livrar, eu não vou sair prejudicado, mas muitas vezes eu vi pessoas, mesmo uma negociação em que ele tinha direito a uma comissão maior, ele aceita por menos um valor menor, ele mesmo não respeita o trabalho dele, ele não valoriza o trabalho dele por desespero para aquilo sair, com medo que aquilo não vai sair, e eu preciso do dinheiro, eu preciso, ele aceita qualquer coisa como ele deveria estar confiando em Deus, e se posicionando de uma forma corajosa, não, a minha comissão é X, eu respeito o meu trabalho, se você não se respeita como profissional, quem vai te respeitar? E se andar por fé, eu confio no senhor, peraí, é direito meu, não é injusto? Então, eu quero o que é meu, não o que essa pessoa quer me dar, mas o que é meu por direito e que Deus tem para mim, o que o meu imóvel, meu carro vale X, então eu não vou entregar a preço de banana porque eu estou desesperada, eu vou confiar em Deus e Deus vai me suprir, o diabo não vai me roubar, porque tem muita gente que é roubada à base da covardia, do desespero, o diabo lança aquela seta do desespero, elas são roubadas aí, porque elas entregam o que é delas, tem gente que do mesmo jeito que ele conquista, ele perde e ele assim, ele joga as coisas dele fora, ele vai jogando fora, por causa do desespero, por causa da covardia, o Jefté não ficou desesperado, o Jefté argumentou com ele a coisa certa e continuou, peraí, quando o seu Deus camo te dá alguma coisa, tudo bem, agora, se o meu Deus me deu algo, eu vou ceder para você? Não, eu não vou ceder para você, eu não vou não, se Deus deu essas terras para nós, Deus deu essas terras para nós, se Deus deu algo para você, ele deu para você, foi para você, quando Deus entrega algo nas mãos de uma pessoa, ele entrega algo nas mãos de uma pessoa, aí agora surge alguém e diz não, 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 espera aí, isso é meu ou você tem que ceder isso para mim ou isso, não, eu não tenho que ceder nada para você, eu não tenho que te dar nada, a pessoa se levanta, sei lá qual situação, eu poderia apresentar várias, é igual uma questão de um dinheiro, de uma herança que entrou para alguém e aí parte das pessoas decidiram ceder aquele dinheiro para alguém da família, e a pessoa que era cristã tomou a decisão e disse não, ele é um ímpio, ele vive a vida dele no pecado, esse dinheiro entrou para mim, porque que eu vou pegar o meu dinheiro que Deus me deu, que sou desimista e ofertante fiel e entregar para essa pessoa? muitos da família acharam aquilo um absurdo, mas ele estava certo, o dinheiro era dele, Deus deu para ele, os outros quiseram dar a parte para o outro, escolha deles, ele reentendeu que era uma bênção que Deus estava dando para ele, o outro era ímpio, vivia uma vida ímpia e ele não era obrigado a pegar aquilo que era dele, que não era nada injusto e dá para ele, ele está certo, o dinheiro é dele, pega, dizima, continua dizimando, ofertando, investindo na obra de Deus, invista nos seus projetos, está correto, não tem nada de errado nisso, nada, nós quantos de nós já não vivemos situações, eu já vivi situações que eu tive que segurar firme, porque se eu tivesse amolecido um ponto sequer, uma coisa, se eu tivesse cedido em alguma das situações, eu teria perdido muito e eu tive que enfrentar, e quando você diz não para as pessoas, elas não gostam, elas não vão gostar, elas vão vir com agressividade contra você, mas se você está na sua razão, aquilo é justo, você não tem que ceder, não tem que ceder, eu me lembro de uma situação que eu tive que aguentar muita coisa, e assumir muita coisa, e depois que tudo estava resolvido, documentado, acertado, judicialmente, tudo, apareceu alguém e disse olha, eu tenho parte naquele pedaço ali, eu disse cadê o documento? Não, então, não tem documento, mas é que eu tenho, por que você não disse isso antes, quando a coisa estava fervendo, e você não deu sua cara para bater? Mostre seu documento, o que é justo é justo, não tem documento, então você não tem nada, você não tem nada, entendeu? Eu não vou ceder nada para você, e nunca cediu, se eu estou na minha razão, se eu sei que aquilo é certo, é correto, é justo, a Bíblia diz com indomável, te mostres indomável, você não vai amolecer, Jefté não amoleceu, de forma alguma, e se Deus manda uma palavra como essa, é para fortalecer você, para se colocar numa posição firme, e ele manda uma mensagem como essa para alertar pessoas que estão entregues ao desespero e por causa do desespero estão cedendo ou entregues a uma covardia danada e por causa da covardia estão abrindo mão de algo que é delas estão cedendo quando não deveriam estar cedendo estão fazendo concessões quando não deveriam estar estão recuando quando deveriam avançar e se posicionar isso serve para tudo familiar que quer apontar o dedo e se meter na sua vida você tem que colocar no lugar dele cuide da sua vida não se meta na minha eu me lembro de um cunhado que nunca soube conduzir a vida dele e um dia ele fez uma brincadeira que eu não vou usar a expressão dele em relação aos meus filhos porque eu os educava para buscar a Deus para estar e ele usou uma expressão muito infeliz eu disse para ele exatamente isso o dia que você tiver os seus eduque do seu jeito os meus eu educo do meu o dia que você tiver os seus eduque do seu jeito meus filhos eu educo do meu jeito enfim essa é a minha casa são meus filhos minha família enfim você é um cristão você anda em amor mas você tem um posicionamento corajoso porque em nenhum lugar da bíblia nós somos levados a viver de forma covarde tímida passiva cabisbaixa não porque vou baixar minha cabeça porque vou me curvar diante de algo que eu tenho direito que eu tenho razão eu creio que falta esse posicionamento em muitos cristãos muitos deixam as pessoas entrarem demais na vida delas muitas pessoas muitos cristãos deixam as pessoas entrarem demais é opinarem elas não colocam um limite elas entregam aquilo que é delas elas simplesmente cedem para coisas que elas não deveriam ceder se Deus te deu algo se Deus te colocou num lugar ele espera que você respeite valorize zele e segure o que é seu é tão triste quando eu vejo cristãos que não seguram aquilo que recebem de Deus não seguram que são fracos são moles são frouxos afrouxam afrouxam facilmente imagina se Jefité tivesse afrouxado o rei Amonita teria sapateado em cima dele e teria se ele tivesse afrouxado o rei Amonita teria ganhado espaço e tomado uma coisa que Deus havia dado para Israel Deus deu para Israel quando Deus dá algo para nós nós precisamos segurar o que Deus nos deu emprego é meu é minha meu lugar ele me deu um cargo é minha posição Deus me deu uma benção essa benção é minha por que vou abrir mão dela Deus colocou numa posição é seu essa posição é sua enfim se Deus te deu uma vida abençoada você é uma pessoa abençoada muitas vezes você diz ministro ofertando é uma vida abençoada pessoas que não estão dispostas a pagar o mesmo preço elas vão se incomodar e por mais que você faça por elas elas sempre vão achar que você ainda deve algo a elas e se você permitir que elas te controlem dessa maneira você vai ser uma vítima nas mãos delas um refém peraí Deus colocou no meu coração se Deus colocar no meu coração de eu ajudar uma pessoa vou ajudar aquela pessoa se Deus não colocar eu não vou ajudar eu não sou obrigada a fazer nada se Deus não colocar no meu coração se eu sei que alguém tem uma necessidade eu vou ajudar essa pessoa dentro daquilo que eu posso ajudar enfim eu não devo nada a ela eu sou uma semeadora constante eu semeio tudo já semeei de tudo e continuo semeando mas quando Deus coloca no meu coração sim muitas vezes você não precisa fazer uma oração para ver que uma pessoa está com dificuldade numa dificuldade ela precisa de uma blusa de frio ela precisa de uma compra ela precisa de algo eu não preciso orar para ver isso eu posso fazer isso eu vou fazer se eu não posso fazer sozinha se a pessoa não pode fazer sozinha ela vai pegar algumas ajudas e vai pegar com pessoas e vai fazer aquilo mas ela não deve ela não pode viver como alguém que deve algo a outra porque as vezes você tem dentro da sua própria família gente que te controla dessa maneira eu sei porque eu já vivi isso e se você deixar é assim você sempre está devendo algo àquela pessoa ela não faz o que ela precisa fazer ela não planta a semente que ela precisa plantar e você sempre deve a ela se você tem uma vida abençoada ela acha que você sempre precisa fazer mais por ela porque se você tem para você então você tem que fazer para ela não 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 o que eu tenho eu conquistei semeando dia após dia se eu tiver que fazer eu vou fazer eu não sou obrigada não devo nada àquela pessoa você está me entendendo quem está entendendo levante sua mão porque às vezes as pessoas querem te colocar dessa maneira você me deve algo não eu não devo é isso que você tem que dizer não te devo algo eu faço algo porque eu sou um cristão e eu entendo que a semeadura é uma benção e eu vou te ajudar mas eu não te devo nada eu faço isso porque eu sou cristão porque se eu não quiser fazer eu não preciso fazer porque tem aquelas pessoas que elas não estão dispostas igual a bonita aqui ele sabe da história mas ele finge que não sabe vocês tomaram as nossas não 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 tomamos nada nada foi assim 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 que aconteceu agora quando o teu Deus te dá algo você não rejeita não é mesmo agora o meu Deus me deu algo eu vou rejeitar não eu não vou rejeitar sabe que eu percebo que alguns cristãos não se sentem à vontade em serem abençoados dentro da própria família eles se sentem constrangidos em serem abençoados sabe quando uma pessoa ela está sem perceber às vezes dando satisfações o tempo todo para as pessoas para o mundo ela está dando satisfações porque ela se preocupa porque ela dá tanta satisfação porque ela se preocupa com o que o outro está pensando e por que ela se preocupa tanto porque ela é insegura porque ela não sabe quem ela é em Cristo porque ela ela então não parou para observar a construção de vida dela se você tem construído igual Israel construiu uma vida estavam ali naquelas terras foi fruto de guerra de luta de batalha e agora aparece um amonita e diz devolva as minhas terras devolva o que eu não tomei nada de vocês foi fruto de guerra Deus nos deu guerreando em combate em campo de guerra eu não tenho que ceder para você Deus me deu é como se Jefité estivesse dizendo eu não vou te pedir desculpa porque nós vencemos a guerra e se nós vencemos foi porque Deus nos deu vitória eu não vou te pedir desculpa porque eu estou habitando nessa terra porque essa terra nos pertence porque o nosso Deus nos deu eu não vou devolver o que o nosso Deus nos deu eu não vou ceder para você só porque você acha acordou hoje e botou na cabeça quero minhas terras de volta eu quero as minhas terras de volta eu não te devo nada nada cada cristão precisa entender tem muito cristão covarde tem muito cristão passivo tem muito cristão omisso tem muito cristão que entra em desespero ao menor aperto já está se desesperando e abrindo mão de tudo cedendo para tudo dá até é o que entrega entrega tudo por medo tem medo medo do que medo do que o outro vai falar medo do que ele vai fazer medo deixa ele falar deixa ele fazer deixa ele sapatear plantar bananeira fazer o que ele quiser ah eu não queria isso então a gente não quer muitas coisas eu tenho certeza que o Jefité não queria ele tentou você sabe por que ele falou tudo isso porque ele tentou conciliar ele tentou abrir a mente do Amonita ele não queria entrar em guerra com o Amonita ele não queria aquela situação você não quer você tenta mostrar não rapaz não é assim as coisas são assim mas tem gente que é igual o Amonita que não há meio ele coloca um negócio na cabeça e ele vem com tudo e aí és tu melhor do que Balak você se acha melhor do que Balak você conhece a história do Balak ele está dizendo para vocês lembra da história do Balak você não é melhor do que o Balak o Balak não veio contra nós porque ele sabia que não podia o Balak não agiu como você está agindo você é melhor do que o Balak você não vai vencer Balak não venceu você não vai vencer Balak quebrou a cara quando ele tentou amaldiçoar e Jair saiu três vezes abençoado três vezes mais abençoado toda vez que um Balak se levanta contra alguém que é de Deus toda vez que uma monita se levanta contra alguém que é de Deus ou quem quer que seja ele sempre vai quebrar a cara você tem que ter isso no teu espírito deixa eu lembrar umas coisas aqui para você Abraão duas vezes ele cometeu o mesmo erro apesar que a Sara era a meia irmã dele mesmo mas ele não ele só enfatizou que ela era a irmã ela não era esposa Sara deve ter sido uma mulher extraordinariamente bonita porque dois reis se encantaram com ela e pegaram ela para o Arém que foi primeiro o faraó o que que aconteceu quando o faraó pegou a Sara o Abraão falou ela é minha irmã Deus feriu a casa do faraó com doenças gravíssimas e o faraó teve que entregar a Sara e ainda reparou aquela situação com muitos rebanhos e e liberou o Abraão se desculpando por aquela por aquela situação por que? porque Deus feriu por que? Abraão era perfeito? não mas Abraão era um homem que temia Deus um homem que creu em Deus e ele recebeu as bênçãos sobre ele aquelas sete bênçãos e a partir dali ele passou a andar sobre aquela unção aquelas bênçãos aquelas sete bênçãos fluia sobre ele o tempo todo e sabe o que que a Bíblia diz? que se nós somos de Cristo somos descendência de Abraão herdeiros conforme a promessa então isso significa que as bênçãos de Abraão nos pertence e ela flui em nós e você não vê o Abraão cedendo para o que era dele abrindo mão do que era dele cedendo o que era dele você vê Abraão lutando Abraão não foi perfeito e aquilo que ele não podia fazer naquela situação por exemplo ali Deus fez pode ler lá o faraó com a casa dele a casa do faraó foi tomada de enfermidade numa outra situação o rei dos filisteus Abimeleque Deus apareceu em sonho para ele e disse para ele entrega a mulher ao marido porque senão você vai morrer aí ele disse para o senhor senhor mas eu não sabia eu fiz de bom coração o senhor falou eu sei que você fez de bom coração mas devolva porque senão você vai morrer ele chamou Abraão e falou porque você não me falou porque se cometeu um pecado desse comigo ele falou na verdade ela é minha meia irmã e veio a ser minha esposa mas é que eu pensei esse povo não teme a Deus ele disse e vai me matar por causa dela o que é que Abimeleque fez além desse sonho que ele teve Deus deu esse sonho falou com ele em sonho toda a casa dele passou a ser estéreo o que é que Deus falou para Abimeleque ele é profeta a primeira vez que apresenta a palavra profeta aparece na Bíblia foi se referindo a Abraão e ele não era perfeito e Deus disse ele é profeta ele vai orar por você pois Abraão teve que orar para que a casa de Abimeleque fosse curada e todos voltassem a frutificar e ele não só deu muitos rebanhos como em reparação como também mil peças de prata para reparar o dano da Sara ele não chegou a tocar nela e o próprio Deus disse para ele eu não permiti que você tocasse nela eu te guardei disso de você não tocar nela isso para mim é muito forte você vê que Deus trabalha nas coisas mas meu ponto é as bênçãos estavam sobre ele não era perfeito mas ele cria em Deus e aquelas situações vieram sobre ele e tanto o rei tanto o faraó quanto o Abimeleque o rei de Gerá foram passaram por pedaços difíceis por causa daquela situação inclusive o Abimeleque disse mas eu não sabia ele falou eu sei que você não sabia mas vamos acertar essa situação Deus defendeu o Abraão Deus defende o seu povo se Deus defendeu lá atrás quanto mais agora que estamos após o sacrifício da cruz que estamos na graça Deus defende o seu povo eu vim para que tenham vida e tenham com abundância Deus o diabo só mata rouba e destrói o que ele quer? ele quer que as pessoas cedam para ele para que ele tenha o poder de se irandar com a vida delas Deus abençoou tanto Abraão ele viveu naquela unção você vê que quando o senhor o senhor deixou o corpo dele amortecer ele ficar sem vigor nenhum mas quando o senhor restaurou o vigor do Abraão para gerar o Isaac ele nunca mais perdeu o vigor Deus não deu apenas para ele gerar Isaac a partir dali ele permaneceu com aquele vigor se casou com quietura e teve muitos outros filhos e a Bíblia diz que ele terminou seus dias vigorosos ele estava sobre as bênçãos que Deus havia derramado sobre ele nós estamos sobre essas bênçãos nós estamos Deus defende e quando ele abençoa ele abençoa quando ele restaurou o vigor dele ele não perdeu mais quando Deus nos dá algo ele não nos dá para tomar o diabo quer nos tomar o diabo quer tomar o que Deus nos deu mas cabe cada um de nós nos posicionarmos firmemente e dizer não isso é meu isso é minha família você não vai roubar isso é meu emprego você não vai roubar esse bem é meu você não vai a minha saúde a minha vida essa bênção é minha estão tentando me tomar isso é meu dinheiro eu não devo isso a essa pessoa eu não não vou ceder para ela eu não devo ela porque que eu vou dar algo a ela se eu não devo ela não eu não vou dar é isso que está dentro de você tem que estar dentro de você mas o que acontece com muita gente é sempre uma ladainha é então é eu acho é então é então ai sabe sempre tem uma coisa que acontece eu acabo eu conquisto mas eu acabo perdendo e não sei o que essas ladainhas tem que acabar ninguém quer ouvir isso você é um cristão lavado e remido do sangue de Jesus se isso está acontecendo é porque o diabo está tendo acesso de alguma maneira para te tomar está na hora de você bater o pé e dizer capeta é o seguinte a partir de agora você não vai me tirar mais nada Deus me deu é meu e eu não vou ceder você vai sair da minha vida porque o diabo só fica lá enquanto você deixa enquanto você deixa o diabo quer que você pense os pensamentos dele que você ceda para os sentimentos que ele lança ele quer que você aceite e comece a ver como aí então eu não sei tem cristão que diz isso eu não sei o que acontece sabe às vezes eu até conquisto mas aí eu perco aí eu não sei o que acontece eu até vou sabe mas de repente ah você não sabe você não sabe é Deus que está nisso não não é Deus então quem é que está é o diabo e por que o diabo está aí porque alguma brecha provavelmente você aprendeu a falar isso direto você deu essa legalidade você age de uma maneira você já espera o pior você já começa a esperar achar não sei estou pressentindo estou achando sabe que vai acontecer isso aí quando você deveria se levantar e dizer olha que diabo vou te dizer tira tua mão do meu trabalho tira tua mão da minha família saia no nome de Jesus aqui você não tem poder saia da minha vida mas o que que alguns vivem dizendo ai vivo então eu conquisto mas eu perco sabe sempre que eu consigo uma benção já vem uma situação assim sempre que acontece assim acontece assim ah e você ainda fala como que e o que que você vai fazer você conquistou as terras em batalha ok agora aparece uma monita e diz me devolva pacificamente ainda porque senão eu te pego ai você ah então o que que eu vou fazer ele está pressionando pressione mais endureça mais resista diga pra ele não capeta não diga pros instrumentos dele não não ai eu vou fazer eu vou assar faça assa assa frite faça o que você quiser se você está dentro da sua razão o sujeito pode vir dizer pra você eu vou assar fritar faça o que você quiser eu não vou ceder pra você o diabo vem te te ameaça vem com afrontas vem com situações várias você tem que dobrar o seu joelho você tem que se levantar e dizer saia da minha vida em nome de jesus saia da minha casa saia da minha vida saia do meu trabalho saia do que me pertence saia em nome de jesus eu não aceito essa perda eu não vou ceder pra você eu não aceito senhor está escrito você tem que andar como um vencedor como uma pessoa que foi comprada por um preço preço de sangue você tem que se erguer e se posicionar você tem que parar de baixar o seu olhar de baixar a sua cabeça de andar curvado de andar encurvado você não pode aceitar isso na sua vida você tem que parar com essas ladainhas todas sabe você tem que parar com isso você tem essa mania qualquer coisa então sabe isso sempre acontece eu não sei porquê então agora você sabe você sabe então agora você sabe se você está sofrendo alguma perda é o mal que está aí e por que que ele está aí porque você está deixando você nunca brigou contra ele você nunca partiu para cima dele talvez você nunca reagiu como deve reagir você nunca colocou um limite daqui você não passa aqui não eu não vou entregar o que meu e ao invés de você começar a ceder para situações você tem que fazer as declarações com poder com fé e dizer não em nome de Jesus isso acabou eu não aceito isso essa vitória é minha eu não vou abrir mão do que é meu eu não vou abrir eu tenho as bênçãos do Senhor sobre mim vai lá e leia sobre as bênçãos no Gênesis 12 veja lá sete bênçãos de Abraão você a sua vida essas bênçãos fluem sobre a sua vida você está eu estou sobre as bênçãos E mesmo ele não sendo perfeito Deus o defendeu e ele saiu o melhor de todas as situações dois reis que tinham poder tinham exércitos mas estava lá Deus ele era um homem perto desses desses reis humanamente especialmente ali diante do faraó muito menor mas Deus defendeu e mais tarde você vê lá Abraão tinha tantos servos que ele foi resgatar Ló enfrentou quatro reis recuperou as pessoas recuperou os bens Deus era com esse homem as bênçãos estavam sobre ele e quem se somos de Cristo somos descendência de Abraão herdeiros conforme a promessa todas aquelas sete bênçãos aquelas sete promessas fluem elas fluem em nós elas estão fluindo nós estamos sobre as bênçãos de Abraão Deus nos defende não porque somos perfeitos mas porque cremos nele ele creu e isso lhe foi acreditado como justiça então Deus pôde agir na vida dele porque ele creu tudo é feito por fé eu preciso crer se eu vivo dominada ou dominado você por uma culpa uma condenação por medos isso tudo é inimigo da fé eu nunca vou vencer o diabo com sentimento de culpa condenação medo eu nunca vou vencer o diabo nunca e muitas vezes você está perdendo para o diabo porque você não tem a força de lutar contra ele porque ele te atormenta com medo com desespero com culpa com condenação e aí você não tem fé para se levantar e dizer epa para por aí mas quando você sabe quem você é em Cristo e você se posiciona você diz espera aí eu não sou perfeito mas eu me arrependo das minhas falhas elas o senhor já me perdoou eu fui lavado com sangue de Jesus espera aí eu recebi um espírito de coragem eu não tenho que me desesperar porque em todas as coisas eu sou mais que vencedor então eu eu creio na coisa certa você sabe porque que muita gente não não vive da maneira certa porque crê de forma errada e quando você você deixa uma visão religiosa uma mentalidade totalmente contrária a palavra tomar conta de você é naquilo que você acredita então você não acredita que você pode reagir você não acredita que você pode barrar o diabo numa ação e aí você vai deixando ele se aprofundar ele vai entrando ele vai fazendo o que ele quer porque você não reage você simplesmente deixa jeviter não deixou a pessoa deixa ela deixa aí eu eu pequei você se arrependeu aí então eu arrependi Jesus você se arrependeu de coração eu me arrependi mas não sei sabe sinto uma culpa quem condena quem cutuca é o capeta quem acusa é o diabo naturalmente com esse espírito você não vai ter fé para vencer com espírito de covardia você não vai ter fé para vencer para lutar você tem que prestar atenção naquilo olhe para dentro de você e veja o que está dominando você porque é exatamente isso que está te impedindo de ser livre enfrentar o que você tiver que enfrentar e se posicionar com a cabeça erguida olho no olho e dizer não não para isso não isso eu não tenho que aturar não isso eu não tenho que ceder não não vou ceder para isso aqui não vou entregar o que é meu não não e foi o que ele fez és tu melhor do que balac filho de zippor rei de moabe entrou ele alguma vez em conflito com israel e lutou com ele durante 300 anos israel ocupou esbom aroera os povoados ao redor e todas as cidades as margens do arnum por que não os reconquistaste todo esse tempo por que só agora que você veio é engraçado algumas pessoas não é exatamente isso que eu falo elas aparecem quando é conveniente aparecer nada fiz contra ti Jefite falou mas tu estás cometendo um erro eu não fiz nada contra você o que você está fazendo é um erro você vai se dar mal isso é que é o espírito que Deus espera encontrar em nós se eu não fiz nada contra você por que que eu vou temer você por que que eu vou temer uma ameaça por que que eu vou me esconder é igual a passagem do Neemias que eu amo essa passagem pagaram para um para um profeta corrupto profetizar uma mentira para ele mandando ele se esconder e fugir não sei o que ele falou assim por que por que que eu fugiria ele entendeu que aquilo não vinha de Deus e ele falou por que que eu teria que me esconder eu não tenho por que me esconder eu não tenho de jeito nenhum eu não tenho por que me esconder de jeito nenhum eu gostei eu li uma uma reportagem de uma agora é por esses dias de uma jornalista que foi afrontada num voo etc e por duas vezes a aeromoça mandou diz pra ela o comandante mandou a senhora sentar na frente falou não eu comprei a cadeira 15 e é nela que eu vou ficar porque se ela se levantar ela fez a coisa certa de novo veio e falou a polícia federal está mandando a senhora ir e sentar na frente ela falou eu comprei a 15 e eu vou ficar aqui porque peraí eu comprei a 15 e porque alguém decidiu me afrontar eu vou eu vou me levantar como que eu vou fugir disso como se eu não tivesse a razão eu não 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 o mérito o que é o que não é o que me pega o meu ponto é a posição dela daí pra diante não é da minha conta enfim cada um sabe da sua vida a posição dela ela comprou aquela poltrona e ela estava sendo forçada a se levantar pra evitar uma situação não eu comprei e vão ter que respeitar aquilo que eu comprei é o lugar que eu estou então cabe vocês fazerem algo vocês são autoridade não me mandar sair do meu lugar mas vocês devem tomar providências pra acalmar esse tumulto e pelo que se está ali escrito lá não fizeram isso era mais fácil retirá-la de lá do que botar um fim na situação porque normalmente é isso é mais fácil pra algumas pessoas ceder pra uma coisa mesmo elas tendo razão mesmo aquilo pertencendo a elas é mais fácil do que elas enfrentarem aquilo e dizer não não por que que eu vou fugir porque alguém está tentando me intimidar alguém está tentando me calar alguém está tentando me coagir e eu vou me calar eu vou recuar eu vou quando não tem por que deliberadamente o inimigo se levantou e agora ele quer que eu me curve pra ele não eu não vou me curvar essa é a mensagem pra você você não pode se curvar pro diabo você não pode se curvar para o diabo você não pode e tem muito crente se curvando pro diabo tem muito crente recuando quando Deus não mandou recuar cedendo pra coisas que Deus não mandou ceder abrindo mão de bênçãos que Deus deu por covardia ou mesmo porque está entregue ao desespero e o espírito do desespero provém do diabo não provém de Deus o espírito da covardia provém do diabo não provém de Deus da passividade da omissão não provém de Deus Deus não nos ensina a viver assim de jeito nenhum ele me dá algo ele me coloca numa posição e agora por causa de uma situação eu começo a abrir mão do que ele me deu eu vou ceder abrir mão não durante trezentos anos Israel ocupou as boas e os povos ao redor e todas as cidades as mais do Arnão porque não as reconquistaste todo esse tempo nada fiz contra você mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim que o senhor o juiz julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas entretanto é o que acontece o rei de amon não deu atenção a mensagem de Jefté estava cego mas sabe que muitas vezes Deus até endurece o mal e várias passagens nós encontramos assim isso dessa forma para você enfrentar e sair melhor daquela situação e foi o que aconteceu então o espírito do senhor se apossou de Jefté ele atravessou Gileade e Manassés passou por Mispá e de Gileade e daí avançou contra os amonitas e Jefté fez este voto ao senhor se entregarem os amonitas nas mãos nas minhas mãos aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro quando eu retornar da vitória sobre os amonitas será do senhor e eu o oferecerei em holocausto que ele ofereceu mesmo que você deve conhecer a história que foi a filha dele então Jefté foi combater os amonitas e o senhor ele disse que o senhor seja o juiz entre nós julgue entre nós ele tentou que aquela ele lutou para aquela guerra não acontecer como homem de Deus ele lutou o homem de Deus a mulher de Deus ele não quer guerra todavia se ele tiver que ir à guerra ele vai ele luta para evitar aquela guerra se vê que ele tentou conciliar aquilo mas não teve jeito ele estava determinado a guerrear com Jefté naturalmente que Jefté não ia entregar o que Deus deu a ele como ele mesmo diz quando o teu Deus te dá algo você não recebe nós também tomamos posse daquilo que o nosso Deus nos deu então Jefté foi combater os amonitas e o senhor os entregou nas suas mãos ele conquistou vinte cidades desde Aroera até as vizinhanças de Minite chegando a Abel que era mim assim diga comigo assim foi assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas foi assim não foi na injustiça não foi nada foi em campo de guerra em batalha e porque eles não quiseram ceder tanto que o Jefté disse você está cometendo um erro você está cometendo um erro em vir lutar contra mim eu não sou seu inimigo eu não quero guerrear com você todavia eu também não vou abrir mão do que é meu eu não estou interessada em lutar com você mas eu não vou abrir mão das minhas terras porque aqui acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus cano te dá vamos juntos da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor o nosso Deus nos deu e é isso que Deus está mandando para você você tem que tomar posse daquilo que Deus te deu de tudo posse do Espírito de coragem de autoridade posse das bênçãos que foram derramadas sobre Abraão que essas bênçãos continuam fluindo sobre nós através de Jesus posse daquilo que Deus colocou nas suas mãos se Ele te deu uma família você não pode deixar o diabo te roubar se Ele te deu um casamento se Ele deu a você o seu trabalho Ele deu um imóvel Ele deu um bem Ele te deu uma posição Ele te deu um cargo algo veio para você talvez uma bênção um dinheiro uma herança eu não sei eu não sei Abra o leque o que Deus te deu você sabe o que Deus te deu você sabe o lugar que Deus tem te colocado você tem um bom emprego você tem um salário bom Deus deu isso a você agora de alguma maneira você tem sido saqueado mas por que isso tem acontecido porque você tem deixado da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor o nosso Deus nos deu sem dúvida nenhuma Deus está dizendo isso a você tome posse do que eu te dei segura o que eu te dei para de abrir mão daquilo que eu te dei eu nunca vou me esquecer dessa situação eu tive um pastor ele ficou pouco tempo lá era aqueles pastores que pregava com sempre com uma agressividade muito grande e você achava que dependendo do dia você ia apanhar mesmo e ele ao mesmo tempo eu percebia que ele era inseguro porque ele tentava mostrar o quanto ele era correto ele era isto e aquilo e ele se gabava das coisas que ele tinha recebido isso mas ele abriu mão para dar e tal e um dia ele estava pregando e ele disse que ele tinha recebido um dinheiro para comprar um guarda-roupa novo mas daí ele ele decidiu não comprar aquele guarda-roupa e comprar um de segunda mão e ele colocou aquilo de uma maneira ali quem não não tem uma visão não percebe mas era atraindo realmente era uma autopiedade atraindo buscando a pena das pessoas que as pessoas vissem que ele era tão espiritual e tão isso e tão aquilo porque ele tinha comprado um guarda-roupa de segunda mão e agora ele estava no altar reclamando então ele estava dizendo que ele comprou de segunda mão e que agora ele comprou estava cheio de cupim estava tomando conta dos cupins estavam comendo a cama dele também que tinha cupim para todo lado e comendo o taco da casa e tal e tal e tal e eu lá já pensava um pouquinho não muito mas um pouco suficiente para entender Deus deu a ele um guarda-roupa novo Deus deu a ele mas ele pegou e foi nas obras da carne e comprou um guarda-roupa de segunda mão para poder contar para a igreja que ele havia comprado um guarda-roupa de segunda mão e dizer que ele usou outra parte para a obra mas Deus não deu para ele para ele usar para a obra deu para ele comprar o guarda-roupa dele está entendendo ou não? Ele foi lá na carne no emocionalismo e comprou um guarda-roupa de segunda mão cheio de cupim isso é um problema dele ele apresentou aquilo como a luta a batalha mas também olha a atitude dele que ele agora estava sofrendo aquilo mas porque então não, não ele não merece a minha pena nem exauna merece sim a misericórdia por ter uma cabeça dessa porque Deus deu a ele algo bom Deus deu a ele algo bom mas ele entrou na carne e foi lá para poder atrair a pena das pessoas ou até achou que as pessoas iam admirá-lo mais olha o que o pastor fez quem vai admirar isso é motivo de admirar você precisa buscar formas de ser admirado realmente grandiosas porque eu vou admirar uma pessoa porque ela recebeu condições para comprar um bom guarda-roupa e comprou de segunda mão cheio de cupim ó no mínimo ela é muito estúpida porque se eu tenho para ter algo melhor e eu vou lá e faço algo estúpido porque eu vou ter problemas na minha vida então não tem inteligência Deus está me dando mais eu mais preocupada com o que as pessoas vão pensar mais preocupada com a opinião das pessoas se ele não contasse aquilo tanto que ele fez para contar porque ninguém sabia daquilo que a tesouraria havia dado para ele o dinheiro para comprar o guarda-roupa novo ninguém sabia se ele não contasse ninguém ia saber ele podia desfrutar do guarda-roupa novo dele e viver sem cupim sem nada feliz da vida então ele fez aquilo para contar o que ele ganhou com isso meia dúzia de religiosos que diz aleluia glória a Deus irmão e mais alguns que pensavam que botou a mão no queixo e pensou xiii mas essa meu filho não dá para ter uma atitude inteligente preste atenção Deus nos deu cabeça para pensar Deus te dá condições para viver algo melhor com excelência mas se você entra no emocionalismo nas obras da carne você faz algo para ter o que contar para falar para isso e aquilo para chamar atenção das pessoas você não está chamando atenção de Deus você até pode conseguir alguns aplausos mas você não vai conseguir algo de Deus e aquilo que você abriu mão você abriu mão da sua bênção ele abriu mão do guarda roupa novo agora ele tinha um guarda roupa com cupim ok era o que ele tinha não se pode fazer nada o que Deus ia dizer para ele eu te dei um guarda roupa novo você no seu emocionalismo e religiosidade foi comprar um guarda roupa de segunda mão cheio de cupim fica com ele eu te dei condições para ter algo bom você escolheu algo ruim para se mostrar para atrair a atenção das pessoas para ter o que contar para elas achando que isso ia te elevar exatamente isso o que muita gente faz no geral você pode abrir o leque não tem gente que fica assim é porque eu faço isso eu faço aquilo eu faço aquilo outro aquilo outro e você para e diz um dia você perde a paciência e diz então o que você faz você faz para falar então para de fazer para de fazer eu faço isso porque eu faço aquilo eu faço aquilo outro quando você começa a viver realmente dominado pelo Espírito Santo você começa a se livrar de tudo isso você diz peraí o que eu devo fazer eu vou fazer isso aqui e isso é da minha responsabilidade isso aqui não é então eu não tenho que fazer isso aqui e por que eu vou fazer para poder ter onde um assunto ou algo para contar e para cutucar às vezes dentro da própria casa então vocês eu faço isso eu faço aquilo e eu faço aquilo outro e não sei o que se ninguém nunca disse isso para você uma hora alguém vai dizer para você então para de fazer faça menos e jogue menos na cara da gente porque às vezes as pessoas acham que é dessa forma que elas vão ser admiradas e que as pessoas vão olhar para elas não não nós admiramos pessoas pelo que elas fazem e depois jogam na cara da gente que elas fizeram isso fizeram aquilo não nós admiramos pessoas que fizeram escolhas inteligentes pessoas que elas estão no lugar que elas têm que estar cumprindo com o propósito que Deus determinou para a vida delas ponto com isso elas não precisam apontar para ninguém olha eu tenho feito isso eu tenho feito aquilo bom ela tem feito estão vendo e caso não estejam vendo quer saber eu não faço para você ver eu faço porque eu tenho que fazer então eu estou no meu lugar enfim quer saber durma mais descanse mais tenha uma vida equilibrada não fique aí fazendo um milhão de coisas apenas para poder dizer a todo mundo o mártir que você é com outras pessoas que vivem assim às vezes a gente conhece gente que ele faz a mesma coisa perto de outras pessoas e ele é normal mas se ele fizer perto da pessoa que ele quer chamar atenção ele fica mais cansado ele fica mais ofegante ele fica mais isso ele tem que mostrar só para alguém perguntar o que foi você não conhece alguém assim não é você não que perto da da pessoa que quer impressionar nunca vou me esquecer de uma na época era uma espécie uma colega uma amiga assim não convivia muito mas ela dizia que às vezes ela ela estava sentada assim quando ela ouvia o carro entrar na garagem ela ligava a esteira subia na esteira e corria e ficava e ficava aí quando o marido entrava nossa bem você está nossa você está firme estava nada a caixa de chocolate estava escondida ali estava aqui tudo ficava preparada a hora que ela entrava só para impressionar impressionar aí eu me lembro eu ouvi dessa criatura um dia dizer assim ah esse negócio de atividade física não serve mas eu já sabia da história não serve muito para não sei se serve para nada porque se a serviça fulana já estava um palito porque faz esteira todo dia fazia nada só quando ele chegava para ele achá-la maravilhosa uma pessoa disciplinada mas era só para ele ver mas o que que isso adianta não adianta nada o que que adianta nós fazermos algumas coisas para as pessoas verem só para alguém ver e te aplaudir ou dizer ah não nós precisamos nos posicionar da maneira certa saber quem nós somos qual o propósito da nossa vida o que Deus nos chamou para fazer sabe muitas vezes o que Deus nos chamou para fazer não é algo que todo mundo vai ver que está em evidência mas é algo que vai me deixar realizada que vai me fazer bem é o que eu tenho que fazer se Deus me deu algo eu não vou abrir mão disso para parecer maravilhosa eu vou comprar o guarda-roupa cheio de cupim sendo que ele me deu um novo eu não tenho que mostrar isso isso não é inteligente eu tenho que viver de forma sincera eu tenho que estar no lugar que eu devo estar eu tenho que saber qual o propósito da minha vida o que Deus me chamou para fazer peraí se Deus me deu algo é isso que ele me deu e eu vou desfrutar disso que ponto algumas pessoas ainda lutam para parecer religião ah meu Deus que vejam quanto eu sou espiritual e isso e aquilo isso não vira nada eu vou fazer isso para todo mundo achar que eu sou espiritual para que ninguém tem que achar que você é espiritual e daí se alguém achar ou não achar eu achei que era bom que as pessoas pensassem que eu sou espiritual isso não é da alçada delas não é da conta de ninguém se eu sou não sou espiritual isso é da minha conta com Deus se alguém acha ou não acha é problema da pessoa não é da alçada dela ela não tem nada a ver com isso então eu não nós não podemos viver dessa maneira de caras e bocas de imagem tentando fazer com que as pessoas acreditem o quanto somos espirituais e usados por Deus e temos todos os dons e isso e aquilo que importa tem que importar sua relação com Deus você e Deus se Deus enxerga você como alguém que está em fidelidade buscando a ele com temor fim acabou e se Deus te deu algo fique com aquilo foi Deus que te deu segura e ponto porque se você deixa de viver o que Deus te deu com emocionalismo por causa de um sentimento para impressionar alguém para que pensam o quanto você é maravilhoso o quanto você é uma pessoa assim que se abre olha tão doadora isso aquilo é um problema seu você abriu mão da sua benção Deus te deu algo e era para você desfrutar daquilo desfruta viva sua benção agora você não quer viver ponto é um problema seu seja você e viva a sua vida para de dar satisfações às pessoas essa é sua vida esse é um inferno isso é uma tristeza viver desse jeito seja você receba o que Deus a vida que Deus te deu desfruta do que Ele te deu saiba qual o seu lugar se coloca lá viva a vida que Deus te chamou para viver enfim poderia falar muito isso eu vejo tanta gente escrava das mais diversas situações é da do que os outros pensam é impressionar os outros abrem mão daquilo que Deus está dando para elas se acovardam e se intimidam chega Jefité não aceitou e terminou bem melhor aquela guerra e eu tenho certeza que Deus está dizendo isso para você segura o que é seu saiba qual o propósito da sua vida e se posiciona e enfim você vai sair muito melhor de tudo e está falando de vitória também veio algo contra Ele e Ele enfrentou aquilo da maneira certa e segurou e saiu muito melhor de tudo aquilo saiu com uma grande vitória e nós vamos sair também coloca-se em pé por gentileza e vamos orar ao Senhor Senhor meu Deus e meu Pai eu oro ao Senhor para que todos tenham recebido essa mensagem tenham se vestido dela e que um posicionamento firme tenha se tomado eu oro para que a revelação certa tenha acontecido que todos estejam vendo exatamente o que está acontecendo o que tem acontecido o que tenha sido revelado para cada um eu oro meu Deus para que cada um tenha visto o que acontece consigo mesmo o que está acontecendo o que estão vivendo eu oro para que nada fique oculto mas que a palavra tenha entrado de forma revelada clara e que cada um saia daqui ciente do que deve fazer do posicionamento que deve tomar das decisões que precisam ser tomadas do lugar que deve estar ela sabe qual lugar que ela deve estar que ela se coloque no lugar certo no lugar que ela deve estar que ela possua esse espírito seguro corajoso firme que ela segure as bênçãos que o Senhor tem dado para ela e que ela não abra mão de forma alguma que ela possua as bênçãos que o Senhor tem dado a ela e que ela tenha um posicionamento seguro sim, sim não, não segurança coragem porque se o Senhor estiver com ela nada nada vai dar errado pode se levantar o que for mas ela vai terminar sempre melhor sempre vitoriosa e eu oro para que ela saia daqui ciente de tudo confiante cheia do teu poder decidida a viver como o Senhor está nos ensinando com espírito corajoso que ela possua esse espírito corajoso que ela saia determinada a desfrutar de tudo que o Senhor tem dado a ela que ela não abra mão que ela decida expulsar toda a possessão demoníaca e não deixar mais o diabo tomar o que é dela o diabo ter poder sobre a vida dela porque talvez muita coisa tenha acontecido porque ela tem deixado porque ela não tem reagido está na hora dela repreender toda essa força maligna que atua na saúde dela atua na família dela na casa dela e dizer basta sai da minha vida eu te rejeito você não tem poder sobre mim eu tomo posse da saúde conquistada da cruz da prosperidade conquistada na cruz eu tomo posse da justiça eu tomo posse das bênçãos seu chebrão porque elas estão fluindo sobre mim passa do teu sangue sobre o teu povo meu Deus e que a palavra tenha entrado cada um tenha se vestido dela e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira mas de forma abençoada e transformada para a honra e a glória do teu nome eu peço Senhor essa unção sobre cada um e o entendimento revelado e a força para tomar as decisões certas muito obrigada por tudo nós te amamos e te agradecemos demais por essa reunião por esses momentos cultuando o Senhor muito obrigada amém 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 Legenda Adriana Zanotto